Olá, este é o Visão OCI, um programa feito pelo Observatório da Comunicação Institucional e apoiado pela Mega Brasil, que tem o objetivo de conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui trazemos destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bem, professor? Vamos falar de digital hoje? Vamos. Vamos lá, então. Bom, para isso, selecionei dois artigos para embasar aqui nossa conversa. O primeiro, o artigo da Natália Meirelles, se chama Vício Digital, a Era da Hiperconectividade, e o segundo, do Eduardo Micheletto, se chama Inovação, o fascínio inegável dos vídeos online, como transformam a comunicação e o consumo de conteúdo. Bom, professor, RP como profissional que lida com informação, que é uma das nossas matérias-prima, na sua opinião, como é que a gente pode lidar com essa hiperconectividade, independente da área de atuação do RP? Olha, esses dois textos que você escolheu são fantásticos. Sempre agradeço à Carol a curadoria do nosso Visão ACI, porque ela procura justamente encontrar textos que conversam entre si dentro de um tema. e a gente tem procurado fazer assim o programa, e hoje é o tal do digital, né? O pessoal da propaganda não fala digital, fala digital. Eu trabalho no digital. Bom, o tal do marketing digital, também uso um pouco aspas nesse termo marketing digital, é um desafio porque, na minha visão, já falei isso aqui uma vez, é uma disciplina em construção, não é ciência estabelecida. Se você for comparar com as outras especialidades da propaganda, não tem o cabedal, eu ousaria dizer, até métrico das ferramentas tradicionais, embora a nossa economia de dados, o Big Data, ela permita muito mais informação e dados sobre tudo o que você faz e tudo o que você transmite, tudo aquilo que é recebido pelo teu público. Mas isso tudo está em encaminhamento. Nós já tivemos aí oscilações nesse mercado. As próprias redes sociais já sofreram tropeços. Enfim, é um mundo em transformação que convive com a mídia tradicional. O que nós chamamos de mídia tradicional? A mídia impressa, revistas, jornais que ainda existem, a mídia eletrônica, que sempre foi rádio e televisão, e a mídia digital agora com todo esse cabedal. Começamos com os sítios, com os sites, com os endereços, os domínios. Mas hoje já há empresas que não utilizam sites, constroem toda a sua plataforma de informação para o público, por exemplo, no Instagram. Nós temos alguns consultores destacados na internet que dizem, cuidado com as redes sociais, porque elas são casa alugada. Você corre riscos de cortes, de retiradas do ar, de bugs que podem atingir até países inteiros. Enfim, agora, o desafio é o desafio técnico, de mais linguagens, de mais exposição, de menos tempo de exposição, porque tudo agora é mais rápido. A leitura perdendo para o audiovisual. Nós, por exemplo, produzimos um portal com artigos e colunas e análises e clipping. Enfim, o nosso conteúdo aqui é audiovisual. Então, digamos, quem assistir a essa nossa edição do Visão ACI vai ter contato com dois conteúdos diferentes dentro do portal, que são leituras que levam cinco, sete minutos, dez minutos. Às vezes, as pessoas não têm essa disponibilidade, não têm essa vontade. Ler na tela também, enquanto que o audiovisual você tem a vantagem de poder ouvir apenas. Você pode colocar lá o canal da Mega Brasil, o streaming da Mega Brasil, e ouvir enquanto dirige, por exemplo, ou enquanto cozinha. Enfim, que é a explosão do podcast, do videocast hoje. Então, o nosso desafio é a adaptação. Adaptação às novas ferramentas e às linguagens que elas trazem e às limitações que elas nos impõem. Muito bem. Vou fazer a próxima pergunta na virada do próximo bloco, professor. Segura aqui rapidinho. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou dois dias e duas noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia canta. E eu cantava. E vai, descida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje, eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa. É gaiola. Não é amor. É cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro, é crime. Amar é libertar. Professor, então, seguindo dentro dessa temática do digital, tem mais uma pergunta que, lendo os artigos, eu criei essa dúvida. Quais são hoje os principais desafios que tanto marcas como os criadores de conteúdo enfrentam para manter relevância dentro das redes sociais, pensando que a gente está num cenário hoje carregado, muito carregado de informação nesse universo? É interessante frisar aqui que você trouxe o conteúdo do Minuto Micheleto. O Eduardo Micheleto é um jornalista e ele propôs ao ACI a introdução desse conteúdo com essa marca, Minuto Micheleto. Então, em tese, nós vimos falando no bloco anterior, são conteúdos bem telegráficos para tratar justamente desse desafio, porque ele, quando eu o conheci, ele estava focado na questão da assessoria. A gente tem um pouco de implicância em RP, ou pelo menos eu tenho, ou tem uma assessoria de imprensa, que é uma coisa brasileira, é uma jabuticaba. Lá fora, você fala PR, todo mundo já entendeu o que é Media Relations. RP no Brasil, no Estatuto da Formação, sobretudo, é muito mais do que isso. No próprio composto que nós propusemos no Correp 1, lá em 2012, os quatro R's da comunicação, das relações públicas plenas, perdão, nós tínhamos ali oito estratégias e dezesseis táticas. Ou seja, nós tínhamos vinte e quatro técnicas dentro das quais duas assessoria de imprensa ou divulgação, publicity e crises de imagem pública, essas duas dominadas no Brasil pelos jornalistas. Não há como negar os fatos. Isso é uma questão que eu não brigo mais nessa briga desde 2008. Agora, se nós temos vinte e quatro técnicas listadas e duas delas estão a cargo dos jornalistas, sobram vinte e duas para a gente cuidar em RP. Não é pouco. Enfim, então, o desafio é justamente num mundo em que explodiu o meio, a mídia, e isso não foi por benesse, isso foi por demanda, quem explodiu foram os segmentos que viraram fragmentos, fragmentos de público. Você pegar, por exemplo, uma MTV, o fenômeno MTV, o Music Television, você tinha ali os clipes, uma programação baseada nisso, também programas, mas na exposição de clipes são músicas de quatro minutos. Eu me lembro no Fantástico, no passado, você conseguia colocar um clipe no Fantástico, um Paralamas do Sucesso, enfim, um grupo colocava um clipe no Fantástico, no dia seguinte eram 60 mil cópias vendidas. Então, isso que eu estava falando de métricas, a propaganda tradicional tinha essas métricas muito bem estabelecidas para vender para nós, anunciantes, o seu, a agência vende, através do, a agência vende o veículo. Aliás, essa é a razão do nome agência. Ela agencia tempo e espaço. E não mudou, porque o que se agenciaria na internet? Tempo e espaço. Tempo num podcast, tempo num programa de web tv, tempo e espaço num blog, espaço num portal. Enfim, só que as agências estão um tanto quanto ainda sofrendo o caixote que a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Quando você vai pegar uma onda e a onda te pega antes, você toma um caixote e vai ter areia lá todo engasgado. Então, eu acredito que o meio publicitário ainda sofre muito com a inversão total que a internet trouxe a todo o mercado da comunicação. Então, não foi por BNS. Você tinha, então, a MTV, ela não... Hoje, hoje é fragmento de público e já se fala, tem estilhaço de público. Se você falava com um milhão, depois você passa a falar com cem mil e depois você tem um canal para falar com dez mil e tem anunciante para aquilo, tem interessados para aquilo, maravilhoso. Então, isso explodiu a oferta. Os próprios canais por assinatura explodiram. Nós tínhamos cinco, seis, em São Paulo, por exemplo, no meu tempo de adolescência, sete canais de televisão e pronto. Nós tínhamos no Rio de Janeiro, nessa época, sete títulos de jornais impressos. Enfim, então, isso mudou muito, mudou absolutamente e para atender essa mudança, nós profissionais temos que estar sempre em evolução. Muito bem, professor. E, bom, para seguir com o tema de uma forma um pouco diferente, falando ainda da influência, vamos seguir no próximo bloco para falar um pouquinho do índice? Sim. Até daqui a pouco. Sentiu sintomas? Começou a febre? Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. receba os agentes de saúde e de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Professor, sobre o índice de transparência ativa, nós chegamos numa nova instância, que é a instância 2 do relacionamento, e alcançamos a tática 5, comunicação interna. E dentro da comunicação interna temos dois itens para conversar hoje. O primeiro, sobre os acionistas ou cotistas majoritários, e o 5.2, os acionistas ou os cotistas minoritários. Explica, por favor, professor, para a gente essa relação da comunicação interna com esses dois públicos, esses dois agentes. Olha, pessoal, vou aproveitar esse momento para falar das cinco instâncias. que toda e qualquer organização precisa se preocupar com elas, ou toda pessoa pública, ou todo profissional liberal. Nós acabamos, então, no programa passado, o reconhecimento, entramos agora na instância do relacionamento, depois vem a relevância, a reputação e a resiliência. Cada um desses quesitos, dessas instâncias, tem 40, técnicas a serem avaliadas. Por isso, o nosso exame se compõe de 200 quesitos. A gente fala de dois a cada programa, então, são 100 programas que nós vamos nos dedicar ao aprofundamento no manual. Então, a instância de relacionamento tem duas estratégias. O marketing orientado ao público interno, o pessoal aqui no Brasil usa, costuma usar a palavra endomarketing, a gente não adota essa palavra, a gente usa o termo que é usado lá fora em psicologia organizacional, que é internal marketing communications, o marketing orientado ao público interno, e a segunda estratégia é o sistema de relacionamento com o consumidor, com o cliente, com o usuário, com o contribuinte, se for Estado. e dentro disso vem a tática, a primeira tática é a tática da comunicação interna. E o primeiro quesito é o que a Carol citou, acionistas, cotistas, majoritários. Bom, num mundo de grandes corporações, a gente está toda hora esbarrando na nomenclatura societária, né? É sociedade anônima, em corporação, ações em Bolsa, participação no mercado, acionistas, majoritários são os controladores, são os que dão o rumo da organização. E imagine, então, a importância de falar com esse povo. A organização precisa, ela normalmente, já atuei em grandes corporações, você tem um setor só para isso, relações com investidores. É claro que o termo investidor e o termo acionista muitas vezes são usados como sinônimos. Enfim, não é errado, mas o acionista tem um compromisso de mais perene com a organização. Enquanto que o investidor, muitas vezes, em Bolsa, ele adquire posições, adquire ações, de acordo com perdas e ganhos, com expectativas de ganhos, com flutuações. Já ouviram a expressão, compra na baixa, vende na alta, e aí fazendo ganhos, oferindo ganhos vultosos, muitas vezes. mas aqui nós estamos preocupados. E o investidor que se dá ao tempo de ir até uma organização, que eu vi isso em algumas organizações nas quais eu prestei serviço. Você tinha lá um setor que recebia as pessoas. Então, um investidor que se dá esse tempo de ir lá conversar com alguém, pegar um relatório, ouvir uma exposição, você tem que ter um setor só para cuidar dessa comunicação. Então, esse quesito é voltado a esse público. O seguinte, o 5.2, nós estamos falando aí de acionistas, cotistas. O que é o cotista? O cotista é o dono de cotas numa sociedade comercial antigamente chamada de responsabilidade limitada. A sigla LTDA existe até hoje. a sociedade empresária que tem dois sócios, pelo menos. Pode ser um pequeno negócio, um salão de beleza, uma clínica de veterinária, um armazém, enfim, um bar. Então, são pequenos negócios e esses donos são os cotistas. Ou, então, muitas vezes, os familiares também. É muito comum uma empresa familiar. então, às vezes, os familiares têm cotas. É uma maneira dos donos reconhecerem a importância de suas famílias, já pensando até, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, acho que lá em resiliência, pensando até em sucessão. Sucessão é um problema, sempre. Pense você na sua vida, na sua família, na sua sucessão. se você tem um negócio, se você tem um patrimônio, se você tem um acervo. Isso fica. Então, essa técnica ou essa tática trata de como é que a organização se vê, como é que a organização lida com esse pessoal. os acionistas, se forem minoritários, eles não têm controle, as vontades deles não são colocadas em prática nas organizações. É claro que há movimentos em conselhos de administração dos minoritários se juntarem e tentarem emplacar, exatamente como num Congresso, numa Câmara de Deputados, numa Câmara Municipal, que, aliás, a governança, esse nome, governança corporativa vem emprestada do Estado, da ideia de gestão de Estado. Essa palavra governança está entre nós há 20 anos no meio empresarial, antes nos falava disso. Então, conseguir nomear um conselheiro que faça a diferença, defenda lá os minoritários, enfim, esse quesito trata disso. Muito bem, professor. Queria só pontuar uma questão aqui que é muito legal a forma como o senhor concatenou os itens e as táticas e é muito interessante a gente começar a falar de comunicação interna de cima porque vem compliance, a própria governança corporativa que dita muito que o tom tem que vir do topo. Então, nada mais justo do que a gente começar a conversar a falar sobre dentro do índice falar sobre o topo que são os acionistas cotistas majoritários que aí envolve conselho de administração que são as pessoas ali que tem lógico o lastro do patrimonial mas também tem o poder de decisão e aí nada mais correto do que começar a falar de cima até porque o exemplo arrasta. Tem que haver negociação quer dizer você não pode fazer uma gestão que todo mundo que é minoritário está insatisfeito começa a gerar um calor e é um assunto que você muito caro a você que estuda em profundidade a questão da cultura organizacional começar do topo é isso espraiar esses conceitos essas responsabilidades esses papéis que todos tem que ter no tocar a organização não sei se que porte for aqui falamos de minoritários no quesito anterior estávamos falando de grandes corporações exatamente exatamente professor mais uma vez muito obrigada a conversa sempre acrescenta muito espero que para quem nos assiste também tenha contribuído ajudado complementado ou despertado uma dúvida ou uma contraposição a ideia é que o assunto não acabe por aqui nos vemos numa próxima mais uma vez obrigada professor pela parceria e quem nos assiste pela audiência nos vemos no próximo capítulo é muito bom fazer o Visão CI e a gente sempre agradece a Mega Brasil pelo espaço até o próximo até breve tchau tchau tchau